Na verdade é porque ele está relacionado com a cruz de azedo, porque primeiro que nós encontramos doze, quarenta e treze. Na verdade o sítio chama Caixa d'água e é um sítio... Por que Caixa d'água? Na verdade é porque ele está relacionado com a construção do SAI, que é o sistema de água lá, eles vão construir uma nova caixa d'água no local e passando a máquina eles encontram então esses sepultamentos e um dos funcionários, o Sr. Lídio, ele para a obra, liga então para o Museu de História Natural aqui e vai uma equipe lá para ver o que é e aí começa todo o processo de pago. Quando foi isso? Foi nos anos 80. Ele está muito bem localizado, é um sítio a céu aberto. E o Buritizeiro, por que ele é importante esse sítio no município de Buritizeiro? Porque primeiro que nós encontramos doze, quarenta e três esqueletos. E apesar de estar numa região com solo ácido, os esqueletos estavam muito bem conservados. Ele deve ter sido um grande sítio que talvez ocupasse inclusive a outra margem, então de Pirapora, mas a construção das duas cidades deve ter destruído o sítio quase todo e nós mesmos só escavamos uma parte do sítio, uma pequena parte do sítio, porque o arqueólogo tem que deixar o testemunho para o futuro. E esse sítio está preservado também? Sim, ele é tombado, existe uma lei de proteção, então o IFAM, que é o Estudo do Patrimônio Nacional, cultural, nacional, ele protege o sítio. O meu interesse surgiu no ano de 1962. Eu comecei a procurar essas peças, que os garimpeiros me mostraram, que diziam que era pedra de corisco, e eu fiquei sabendo que não era pedra de corisco, que era recíquitos de povos pré-históricos, eu comecei a juntar. Por falta de conhecimento, atribuíam artefatos desses refícios aos índios cariristas, mas aos poucos descobriu-se que pertence à pré-história. Nós encontramos esses 43 sepultamentos em muito bom estado de conservação e com um acompanhamento. Então, neste acompanhamento, tinha pontas em osso, tinha muitos instrumentos em pedra, feitos de seixos do rio, e ainda grandes mós, que a gente interpretou como mós, que cobria cada sepultamento. E esses sepultamentos, eles têm, as idades são de entre 5 mil e 6 mil anos atrás. Música 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 Música